De quatro anos completados do programa, completados no caso anteontem, que o primeiro programa em 2009 foi dia 3 de janeiro. E naquele primeiro programa eu convidei a Ana, especialmente por um trabalho que estava sendo realizado na época na comunidade da Vila Amélia, que era o trabalho da Biblioteca Comunitária. Só para a gente recapitular um pouquinho isso, esse trabalho era consequência de um projeto que você e algumas pessoas da comunidade tinham participado. Você pode só relembrar essa história para a gente um pouquinho, falar um pouquinho sobre essa biblioteca? Posso. Na verdade, foi um projeto que a gente começou fazendo um curso que a Vale ofereceu, que quem deu foi o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento Curvelo, o CPCD. E a gente foi formado em agentes comunitários de desenvolvimento de Itabira. Então, durante o curso, saiu esse projeto da Biblioteca Comunitária, que foi o banco do livro. A gente conseguiu arrecadar, a gente arrecadou os livros pedindo porta a porta na comunidade Nova Vista, a Bela Vista e outros bairros da cidade. E, a princípio, era não só a biblioteca, mas tinha outros projetos, tinha oficina para crianças e tal. Então, aos poucos, foi tudo diminuindo, assim, devido à defasagem, assim, de pessoas também que estavam dispostas a estar ajudando. E funcionava... Eram principalmente os jovens, né? Isso. E aí, cada um vai... Um vai entrando em uma escola diferente para estudar, um entra em um trabalho, no emprego... É, aí vai ficando mais complicado. E a troca era com um livro, né, Nivaldo? Você conseguia ler todos. Que você levava um livro e trocava por um que a gente tinha lá. Então, olha que bacana, com um você podia ler todo o acervo. Correto. E, nesse caso, esse projeto, hoje, ele está totalmente parado ou ele funciona de alguma maneira ainda? Como é que tem? Atualmente, totalmente parado. E quais são as perspectivas de retomar isso? Existe? Como é que está? Não, existe até mesmo porque tem um acervo muito grande, tem uma coisa que não pode perder. Tem um espaço para a criançada, né? Então, a gente tem que estar pensando, estudando, né? Uma maneira de estar voltando, achando pessoas também interessadas a estar ajudando. Algumas possam ajudar pelo menos um dia ou parte de um dia, né? Parte de um dia. Porque fica também complicado para uma pessoa só, né, Nivaldo, assumir a semana toda. Cada um tem uma fazeira aqui e ali, então... Verdade. Mais complicado. Ok. Então, está aí o apelo da Ana, né? Para as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que têm interesse em participar de um projeto, é um projeto interessante, que realmente merece ser retomado. É, com certeza. A gente trabalhou tanto para conseguir o que a gente conseguiu, né? Então, aquela coisa, nada, nada e depois morre na praia. É, e tem um volume de material, né? De informação aí muito grande. Não só livros de criança, é literatura, poesia, muito material para estar estudando para concurso. Pois é. Então, o pessoal que está estudando, inclusive, né? Aproveitar a oportunidade e achar... É. Ajudar a encontrar mais pessoas para colaborar, né? É. Bom, além desse trabalho, depois disso, você já participou, né? Sempre participando aí de outras atividades na comunidade. Recentemente, a gente teve uma notícia de você estar participando da diretoria da Associação dos Moradores da Vila Mera, né? Do bairro de Fátima. Isso. Como é que você pode falar sobre essa experiência? Então, eu já... sempre já vim ajudando, né? Mas, ano passado foi... oficialmente eu assumi, é... a diretoria me convidou para fazer parte da chapa. Então, que eu atuei mesmo. Correto. E qual que seria a sua função na diretoria? Secretária. Tá funcionando bem? Como é que está a atividade da associação? Como é que está funcionando? Fala um pouquinho bem da associação. Da associação, então, tem a reunião, assim, que é dos diretores, que é toda terça-feira, às 19h, e toda última quinta-feira do mês, que é a reunião com os moradores. Então, com a reunião, a assembleia, vamos dizer assim, dos moradores, seria, então, toda última quinta? Toda última quinta. Tá. É 19h? Isso. Na sede da associação? Na sede da associação. É rua... como é que chama aquela rua ali? É Avenida Estela Matutina. É Avenida, né? É a primeira rua na parte de baixo. Isso. Da vila, né? Na sede da associação mesmo? Isso. Ok. E o que você pode contar para a gente sobre as atividades da associação hoje? O que está rolando? O que está acontecendo? Tem alguma expectativa aí para 2013, que já está aí? Não, é... com certeza. A gente tem trabalhado muito, né? Até porque, para resolver umas pendências dos mandatos anteriores e tal. Então, tem feito muita promoção, muitos festivais, sabe? Muita promoção bacana para estar... A gente conseguiu reformar a sede. Hoje, quem vai lá, até assusta, né? O tanto que ficou bom, fez uma reforma bacana. Então, o pessoal tem trabalhado muito. E promoção de que tipo que foi feita? Festival de sorvete, para garotada. Aí faz uma quadrilha, uma pescaria, uma coisa assim lá. Toda promoção que tiver, tem que mandar notícia para a gente aqui. Pode deixar. Não esquece. Não, tá? Beleza. Bom, vamos lembrar aqui mais uma questão aqui também. Durante esse ano de 2012, especificamente, a gente teve uma atividade, digamos assim, uma atividade nova, né? Na sua... No seu currículo, aí, que foi a participação sua com a gente aqui no programa, né? Não só como entrevistada, mas também colaborando na apresentação do programa, né? Praticamente o ano todo, né? Porque a gente começou, vamos dizer assim, essa parceria nesse sentido aí. Março, né? Fevereiro para março. E depois, durante praticamente o ano todo... Janeiro. É, em janeiro, a gente esteve conversando e a coisa começou a participação de... Eu lembro que você tinha uma questão de saúde na família, né? Foi no meio do programa que... O que você pode contar para a gente sobre essa experiência no rádio, né? Nesse trabalho de... É um trabalho voluntário, né? Lembrando, isso aqui é importante estar lembrando. É mais um trabalho voluntário, comunitário que a gente está fazendo. E como é que você vê essa participação? O que você agregou, né? Isso. Então, no começo, né? Quando você me convidou, foi lá em casa, conversou com eu e falei assim... Nossa, por que eu e tal? Aquela coisa toda. Eu falei um sim. Um sim com o mesmo. Eu falei assim, eu vou ser capacitada. Então, aí até mesmo, porque ia ser daqui a uns meses que eu ia estar assumindo sozinha. Você ia estar me ajudando, ia estar participando e tal. E, como você falou também, no meio do programa, teve meu avô que ficou muito doente. Então, acaba que está acontecendo alguma coisa e você está transmitindo aquilo que o seu coração está sentindo. Então, não foi fácil, né? E também no meio do programa, quase fechando, né? Eu comecei a trabalhar, aquela coisa toda e tal. É, teve uma alteração de horário. Eu vou até lembrar uma coisa aqui que eu achei muito importante, que a minha mãe me chamou e falou assim comigo, ó. Você deu a sua palavra para o Nivaldo que você ia fazer o programa, então você trata de negociar lá no serviço. Se vira. E se vira. Uma coisa que não vai prejudicar nem você e nem ele. Então, eu achei até bacana ela ter me chamado essa atenção. É lógico que eu não ia te deixar na mão que eu dei minha palavra e tal, mas é bom você ser chamada atenção que você vê, assim, a importância que tem. Que as pessoas estão valorizando, né? Não só você receber elogio, mas, às vezes, um puxão de orelha é muito melhor que um elogio. Que você vê onde você pode estar melhorando, o que você está fazendo. Eu falei, eu parei e pensei, assim, minha mãe tem razão. É, ainda tinha estudo, né? Que você também estudando, trabalhando, estudando. Foi a experiência inigualável, né, Nivaldo? Eu sempre, assim, preferi estar no meio de pessoas. Não vou falar, assim, mais velhas, porque é só questão de idade. Mais experiente, lá no bairro, a mesma coisa. Não pode falar velhas, a gente não acha ruim, não. Mas, na comunidade também, lá na Vila Amélia, os trabalhos que eu participo na igreja e tal. Então, é só no meio de pessoas, assim, mais experientes. Então, eu sempre preferi, sabe? Isso tem acrescentado bastante na minha vida, tem... Oportunidade de aprender. É, de aprender muito maior. Então, a experiência aqui, que eu posso te dizer, foi, assim, inigualável. E, em relação ao rádio em si, a esse ambiente, essa questão de saber... Está todo mundo me ouvindo, no caso aqui, até vendo a gente, né? Até vendo. Com a internet aí agora. E, às vezes, a gente chega à informação, né? O que a gente está falando, o que a gente está fazendo, chega a pessoas que a gente nem imagina. Nem imagina. Então, eu acho que, assim, em questão de leitura, eu nunca tive dificuldade. Sempre, eu comecei lendo na igreja e tal, ajudando ali. Então, eu falei assim, a leitura não vai ser tão difícil, mas... Chegar aqui é falar, abrir o verbo no microfone. No começo é meio complicado, né? Meia canhada. Meia canhada. Sempre fui muito tímida. É igual eu, também sempre fui assim. É, está rindo, mas é verdade. A gente, as pessoas que não conhecem, não sabem a dificuldade que, às vezes, a gente tem para encarar isso, né? É. Mas eu acho que foi uma coisa que funcionou dentro do esperado. Com certeza. Não, foi a...